Bom dia a você, boa tarde, boa noite Pra você que tem uma certa dificuldade pra colocar no satélite da Sky Eu tô fazendo esse vídeozinho rapidão aqui, tá? E aí eu vou mostrar direitinho aqui, tá? O primeiro passo é o seguinte, é você dar uma olhada Não sei se vai perceber, aqui tem uma antena da Sky Tá? Ela tá direcionada, apontada na Sky, tá? Aí, essa aqui também é a Sky Tá? A posição do LNB você tem que deixar nessa posição aqui Ok? Aqui em cima aqui, ó, tem a marcação aqui Não sei se você percebe aí, tem uma marcaçãozinha Tá? Mas ele fica seis horas Aqui no estado de Minas, seis horas Tá? São Paulo já diferencia um pouco Então o que que acontece? Mas não vai fazer diferença, você coloca ele, vamos dizer, seis horas E tenta colocar o bip do do equipamento Isso sem você, pra que você não tenha outra coisa, né? Você não tem outro recurso E aqui você senta a antena, o pezinho da antena aqui, ó Sentou o pé da antena direitinho Do jeito que está aqui Ou colocou ele na parede E nivelou ele Então o que que acontece? Você vem aqui e coloca Não sei se dá pra perceber aqui 70 graus Aqui, ó 70 graus Tá? Mesmo aqui, ó Você pôs aqui nos 70 graus Então o que que acontece? Agora eu vou mostrar lá dentro Vou acompanhar o cabo aqui, ó Vou mostrar aqui Então o que que acontece? 70 graus Eles vão, vai dar isso aqui, ó 108, 100, alguma coisa Então se você está com a televisão próxima a você Tá? O equipamento está aqui, ó Ele tem um bip dozinho aqui, ó Aqui, ó Se você fizer isso aqui, ó Pra cima ou pra baixo aqui Ele vai vir no bididor de sinal aqui, ó Ele tem um bipzinho Entendeu agora? 108% Então está acima de 100% Não tem dificuldade Tem aqui o equipamento aqui, ó Ele está no bip lá Então aqui, ó Fácil demais Demais mesmo Tá vendo aí? Bem simples Filmar do outro lado da antena Filmar aqui pertinho aqui Que é pra Ter uma ideia 70 graus, tá vendo? Em cima dos 70 Aí você diz assim E pra mim saber Pra mim saber Como que eu vou apontar Pra qual que é o lado que eu aponto Não, você coloca nos 70 graus E vê qual que é o lado que o sol se põe Então não tem dificuldade Aqui o sol se põe pra cá Ou então se tiver alguma antena Sky Que está com o LNB reto Está com o LNB reto Dessa forma aqui, ó Tem alguma antena Sky Perto de sua casa Sua residência Onde você vai instalar E ela está com o LNB reto E ela está com o LNB reto Dessa forma aí Então o que que acontece? Você vai se basear mais ou menos Eu me baseei por essa daqui, ó Tá vendo? Essa aqui é Sky também Então eu me baseei por ela Não precisa de satélite Finder Não precisa de nada não Então aqui, ó Você, ó Então não tem diferença Você chegou Chegou Olhou pra que lado o sol está se pondo Aí na sua região Colocou mais ou menos A sua direita um pouco A antena Você vai conseguir Com certeza você consegue Põe ela em 70 graus E você consegue Beleza? Fica a dica aí Tá? Se eu não ajudei Você Me perdoe Mas está mastigadinho aqui Tudo tranquilo 70 graus Tá? A inclinação dela Só que o pé da antena Tem que estar Num alinhamentozinho Bem bacana mesmo E nivelado Que é pra poder Você conseguir Ter uma boa recepção De sinal Ok? Espero que tenha ajudado Obrigado aí Vai no Lá embaixo Dá um likezinho aí Tá? E se inscreve Que a gente sempre Manda a dica Pra estar ajudando A vocês todos aí No canal Beleza? Obrigado gente E até a próxima